Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo, que saudade que eu estava de falar isso, faz um tempinho que eu não mando por aqui, mas tem um bom motivo, mas esse motivo ele pouco importa, o interessante para vocês aqui é saber que eu estive estudando, estive aprendendo bastante coisa e com certeza vou estar compartilhando aqui com todos vocês. O que é importante hoje é que a gente voltou e voltamos com mais um vídeo da nossa série sobre o Google Maps, a API de Javascript e hoje a gente vai falar um pouquinho mais, está continuando ali sobre serviços, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Google Maps Directions. Bom pessoal, no último vídeo a gente falou sobre a Distance Metrics API, que nada mais é, resumindo aqui, para quem não viu o vídeo, é um serviço em que você passa uma lista de origens, uma lista de destinos e a API do Google vai te trazer, te devolver as distâncias, então você vai ter realmente uma matriz com as combinações dessas localidades e as distâncias entre si e outras informações também, podendo conter informações de trânsito, tempo de duração, enfim, uma série de outras informações também que você pode acompanhar aqui pelo card. Hoje a gente vai falar sobre a Directions, que é um pouquinho diferente, vai ter muita coisa que é parecida, que eu vou realmente passar mais rápido aqui, afinal isso é uma série, então se você quiser ter mais detalhes sobre as coisas que eu vou citar rapidamente aqui, você pode ver no vídeo anterior. E eu vou focar mais nas diferenças, que vai ser o ponto mais importante, como que o Directions se difere da Distance Metrics e aí você vai conseguir, na hora de aplicar no seu contexto, escolher entre um e o outro. Bom pessoal, antes da gente iniciar aqui, eu gostaria de falar para você e notificar a todo mundo que a gente lançou um livro sobre o Google Maps, API JavaScript, tá? É um livro bem específico e bem focado em realmente aplicação de contexto, então é um livro bem rápido, que vai ter uma série de fórmulas lá, o nome do livro é Fórmulas em Google Maps, inclusive, tá? Ele tem uma série de fórmulas que vai te ajudar aí a aplicar no seu contexto, então você vai encontrar fórmulas que usam Directions, vai encontrar fórmulas que usam Geometry Library, coisas que a gente já viu aqui, mas aplicadas em determinado contexto, tá? Todas essas fórmulas possuem o exemplo de código, tá? Então você vai lá no capítulo X, vai ter lá o domínio que é, é o modelo de Recipes, então vamos fazer cerca digital, por exemplo, vai ter lá a descrição do problema, como que a gente vai resolver e o código que resolve essa solução. Então você vai conseguir copiar e vai conseguir também testar as soluções que o livro possui. Além disso, o livro possui também os links de referência, então se você quiser mais detalhes, quiser implementar de uma outra forma, você vai no link e já consegue estender o exemplo que já tá lá. Tudo isso, pessoal, por um preço bem bacana que cabe no seu bolso, tá? Então se você quer se aprofundar mais ou mesmo quer ajudar o canal de alguma forma, isso ajuda demais, conferem o link pra adquirir o e-book, tá na descrição. Bom, pessoal, e a Directions é um serviço, como todos que a gente tá falando aqui, tá? Do Google Maps Platform. Eu gosto de frisar isso só pra dizer que realmente é um conjunto de serviços, tá? Então quando você ouvir Google Maps Platform, são várias coisas, não só o mapa em si tem esses serviços também, tá bom? E esse serviço aqui, ele vai servir pra gente calcular rotas. E aí aqui que vem as semelhanças, ele é parecido com o Distance Metrics, ele traz muitas informações parecidas, com a diferença de que ele traz realmente a rota. A gente vai conseguir fazer coisas desse tipo aqui, ó, que você tá vendo na tela aí, tá? Você consegue realmente traçar uma rota, a gente vai ver como é que funciona isso aqui ainda, tá? Então segura aí. Então ela traz essa rota com aquelas mesmas informações do Distance Metrics, tá? Então você vai também ter informações de trânsito, dependendo das configurações da chamada e tal, você vai ter também ali informações de distância, de tempo que leva de um ponto a outro. E a grande diferença vai ser realmente as rotas. A Directions aqui, ela traz informações da rota. Então ela traz os caminhos que você consegue seguir no mapa até sair de um ponto a para um ponto b. Então se você ver esse exemplo aqui, ó, aqui no caso eu tenho uma rota toda, que ela tem três pontos, então eu posso sair do a para o b e para o c. Então eu tenho todo um desenho da rota. Isso aqui, a Distance Metrics não traz pra gente. Se você lembrar, ela só traz a distância de fato, tá? Aqui não, aqui eu tenho realmente a rota. E como que essa rota vem? Essa rota vai vir na Request como Polyline, tá? Então, por isso que é importante o conceito, tá? Do início. Então vai vir uma Polyline dessa aqui e você consegue desenhar por si mesmo a sua rota. Existem outras formas que a gente vai fazer também aqui, que o próprio Google oferece lá algumas classes lá pra gente poder renderizar essa rota. A gente vai mexer um pouquinho com ela aqui, mas só pra você saber que isso vem realmente pra gente. A gente tem essa rota em mãos e a gente tem também uma série de outros detalhes, né? Que vai ser basicamente, a rota, quando ela vier, ela vai ter um Array bem específico lá, que são os Legs, tá? E Legs é um trecho, é um trecho de origem e destino. Então, por exemplo, aqui, nessa rota, eu tenho dois Legs. Eu tenho um Leg do A pro B e um Leg do B pro C, tá? Então é uma perna, né? Uma pernada. Então assim, é uma origem e destino. Então você tem essa divisão. Dentro de cada Leg, você vai ter um outro Array bem específico, que são os Steps. Que é basicamente, pessoal, aquele negócio que... Se você já andou de Uber, mesmo se você tem carro, né? Você dirige, você já usou o GPS, usou o Waze e ele vai te dizendo o que fazer durante o caminho. São instruções, tá? Então, ah, vira à esquerda, pega a rotatória, primeira saída, esse tipo de coisa, vai estar lá dentro dos Steps. O Step, basicamente, é um passo. Dentro de um Leg, você tem uma lista de Steps. E ele é o mínimo, é como se fosse a parte atômica da rota. Então, cada passo ali, você consegue quebrar. Quebrar a rota em pequenos passos e ir orientando o motorista. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar em um aplicativo parecido com esse, a gente fez um aplicativo móvel, que tinha um mapa e tinha essa feature de ir guiando. Inclusive, spoiler, tem essa implementação lá no livro, tá? Quando a gente fez essa feature, a gente utilizou bastante isso, né? Bastante os Steps e utilizamos lá um nativo para poder ir falando, né? Então, foi bem legal a experiência, né? Você pode conferir lá. E é uma coisa que você pode aplicar também, dependendo do seu domínio, tá? Isso é apenas um overview do que é o Directions, tá, pessoal? A gente vai entrar no detalhe agora. Bom, então aqui eu tô na documentação, tá? E aí, pessoal, a dica que eu dou é que sempre lê a documentação. Esse vídeo aqui, ele vai servir realmente para alguns atalhos, mais detalhe, fazer uma coisa muito diferente ali. A documentação vai ser o seu melhor caminho. Você também pode deixar nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em tentar te ajudar. Bom, a gente tem aqui uma série de parâmetros, assim como as outras APIs, é normal. Então, a gente tem aqui o Output Formant, a gente tem os parâmetros. Então, do mesmo jeito que é lá, a gente coloca o JSON, tem o XML. A gente vai usar o JSON aqui. Enfim, a gente tem aqui os parâmetros obrigatórios e opcionais, tal qual do último vídeo. O que é obrigatório aqui na Directions? A origem, de onde você tá saindo, tá? Que vai poder ser uma latitude e longitude, um place ID, ou mesmo um texto, né? Você consegue colocar o nome da sua cidade, por exemplo. E o Google já vai fazer o geocoding disso e já vai devolver a partir desse geocoding, tá? O destino. Então, são obrigatórios a origem e o destino pra você fazer uma chamada. E a chave, né? Pra poder ele validar que aquela conta tem acesso. Então, são essas três coisas básicas pra você fazer uma chamada no Directions. Quando você fizer isso, ele já vai te trazer, no padrão, tá? As informações. Ele vai te trazer a origem e destino e a rota que sai de um ponto A pro ponto B. E o que é a default aqui? Ah, ele vai trazer como se você estivesse dirigindo, né? Então, ele vai nesse melhor caso, né? Só que a gente sabe que tem outros casos. Porque, às vezes, você não tá dirigindo, tá no trânsito, vai de ônibus, vai de outro transporte. Dá pra fazer aqui também, tá bom? E, às vezes, quer colocar uma parada, que nem aqui, ó. Então, dá pra fazer aqui também. Que aí é onde entram os parâmetros opcionais. Que vão ser quase iguais. Então, assim, eu tenho o mode. Aqui, o padrão é driving, tá? Eu tenho waypoints. E waypoints, pessoal, aqui são pontos realmente de paradas. Então, aqui, por exemplo, ó. A rota inteira, em terça, ela é do A pro C. O B, ele é um waypoint. O que é que significa isso? Eu poderia, por exemplo, essa rota, eu poderia passar por aqui, ó. Você vê que tem uma rodovia aqui. Tá bom? Só que eu coloquei nessa chamada, a gente vai ver no código depois, eu coloquei um waypoint. E coloquei isso aqui também, mas a gente vai detalhar depois. E aí, o que é que eu tô dizendo? Que, ó, eu quero ir do A pro C, no caso aqui, né, localidade A pra C, que é de Toronto para Montreal. Só que eu tenho que passar em Ottawa. E aí, a API vai fazer isso pra gente. Então, eu digo isso, ela vai, beleza, é daqui pra cá e eu vou colocar um ponto aqui. Ela vai traçar essa rota. Vai considerar tudo isso pra traçar essa rota. Tá bom? Então, esses são os waypoints, que vai ser o mesmo esquema. Pode ser latitude, pode ser o endereço, pode ser um place ID. Tá bom? Uma outra coisa que tem aqui no waypoint é que você consegue dizer se faz parte da via, se você realmente, é só uma passagem que você tem que fazer, se é uma necessidade, um desejo seu, ou se vai ter uma parada. Quando tem parada, ele coloca aqui, ó, um ponto. Aí a gente vai ver também como que ele retorna diferente isso aqui. Mas ele coloca um ponto aqui entre essas duas. Se eu dissesse que não queria, fosse uma parada, ele ia passar a rota de A pra C, e é só pontuar ali que tem um waypoint, mas não ia marcar. Tá bom? Isso pode fazer diferença aí no seu contexto. E a gente tem aqui, alternatives, que se você colocar true, ele traz rotas alternativas, tá? O padrão aqui vai ser ele trazer uma rota, então ele traz uma lista, mas o padrão vai ser uma. E aí se você colocar isso aqui, ele vai tentar, ele vai te oferecer outras possibilidades. A gente tem o avoid, igual, do distance metric, pra você evitar determinadas vias, evitar pedagem, enfim. Você consegue usar isso aqui. Language pro idioma lá, pra vir no idioma que você quer. Unidade de medida. Region aqui é pra você enviesar a busca. Você consegue mais detalhes no vídeo que a gente fez sobre regionalização do mapa, então eu vou deixar também no card. E aqui tem outros detalhes, pessoal, né? Aval time, departure time, que a gente já viu no vídeo anterior. Então eu vou passar mais rápido aqui, ó. Traffic module, todas as coisas a gente já viu anteriormente, tá? Então você consegue dar uma olhada aqui, já vai ter uns exemplos pra você também usar. E aí ele vai te dando cada vez mais detalhes, tá, pessoal? Como muito dessas coisas a gente já viu, eu vou pular agora, que a gente vai partir logo pros exemplos, tá? Bom, eu já tô com o meu postman aberto aqui, que é o programa que a gente utiliza pra fazer as requests, analisar os retornos, tá? E já tô aqui com algumas requests preparadas, algumas eu peguei já de exemplo, e aí eu fui mudando aqui, então eu tenho três exemplos pra mostrar pra vocês aqui no postman. O primeiro é o mais simples, onde a gente faz a request padrão. Então eu coloquei ali uma origem, Toronto, coloquei como destino Montreal, e eu coloquei a nossa chave. Aqui vai ser a sua chave do Google, aqui no postman eu já configurei tudo, mas você pode só jogar ela aqui que ela vai funcionar também, tá? Então, pessoal, a gente vai ter aqui, eu falei, por cima de alguns retornos, a gente vai ter uma série de outros atributos aqui, tá bom? O primeiro deles aqui, se a gente analisar geral aqui, a gente pode minimizar aqui, a gente vai ter aqui três, tá? E pode ter um outro aqui que eu vou falar depois. A gente tem aqui o G-Coded Waypoints, então aqui são as codificações, depois de ele codificar o que a gente passou, tá? Então ele vai jogar aqui, ó, são dois, tá bom? A origem e o destino. Se você tiver Waypoints ainda, ele vai jogar aqui também. Aqui vai estar basicamente a quantidade de pontos que tem na sua rota. Aqui como são só dois, vieram dois, tá bom? Então isso aqui, sei lá, você pode salvar o Playside aqui pra depois fazer alguma outra coisa, enfim, tá bom? Pode ser útil aí pra você. A gente tem o Routes, que é um Array, tá bom? Como eu falei pra vocês, ele tende a vir só com um, mas você pode configurar pra que ele venha mais. E a gente tem aqui o Status, tá bom? E existe uma lista de Status que podem vir aqui nesse retorno. Um desses Status é o OK, que é quando tudo deu certo, como é o caso da nossa Request aqui. Mas tem também outros aqui, ó, Not Found, Zero Results, Max Waypoints, enfim. Vai ter uma série de códigos aqui que você pode tratar no retorno aí na sua aplicação, tá bom? Aqui deu certo, vamos examinar o que tem em Routes aqui e tentar falar sobre partes importantes, tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Então aqui em Routes, pessoal, a gente tem um objeto, tá? Primeiro de tudo, a gente tem o Bound, pessoal, tá? Que é uma delimitação, de fato. Então ele vai considerar toda a rota do início ao fim, a origem ao destino. E vai calcular ali uma delimitação pra ele, um quadrado, de fato. Então, tanto que ele vai ter aqui as coordenadas tal qual do quadrado. Por isso também a importância, como eu falei, da Segura Geométrica, saber como elas funcionam no Maps. Isso aqui é importante pra você enquadrar o seu mapa, se você quiser fazer algo mais manual, tá bom? E a gente vai ver também exemplos disso. Então você tem um Bound aqui com essas coordenadas, delimitando aí um quadrado, tá? Tem a informação de Copyright, tem aqui nossa lista de Legs, nossa Ray de Legs, tá? A gente tem aqui um Overview Polyline, tá bom? Se você lembra aí de Geometry Library, isso aqui tudo, em Overview Polyline a gente tem o Points. Isso aqui tudo é uma Polyline, tá bom? Isso aqui é uma Polyline codificada, tá? E aí você conseguiria, por exemplo, desenhar já a partir dessa Polyline, por exemplo. Consegue desenhá-la toda a partir dessa codificação. Você pode decodificar ela e aí jogar numa Polyline completa ali pelo PES. E aí ele tem mais algumas informações aqui, questão de ordem de Waypoint, avisos, que aí ele vai falar, tipo assim, ah, não tem calçado em determinado lugar, talvez ele, se tiver alguma coisa desse tipo na sua rota, ele vai trazer aqui em avisos, tem um Summer aqui da estrada principal. Então, no geral, vai ser isso aqui que vai ter uma rota. Dentro de lags, a gente tem mais detalhes dessa rota, tá? Então, aqui eu fiz de um ponto A para B, então é só realmente um lag, tá bom? De Toronto para Montreal. E aí, dentro desse lag, a gente vai ter a distância, que vai levar de um ponto a outro, a duração, ele vai até trazer aqui, ó. O endereço começa em Toronto, termina no Canadá, e ainda tem as coordenadas do início e do fim, tá bom? Então, esse aqui, a gente também usou para poder calcular em que momento que o aplicativo ia falar o próximo passo para o motorista, tá bom? Então, ele tem essas informações e tem os steps, que é a parte mínima ali de uma rota, tá? No caso, de um lag também, tá? Então, ele vai ter também, dentro do step, porque você tem vários passos, né? Então, como ele quebrou em vários passos, você vê que é um highway maiorzinho aqui, você tem a distância, tem a duração também daquele step, você também tem o início e o fim daquele step, e isso aqui, que é bem interessante, ó. HTML Instructions, essa string aqui é basicamente a instrução que vem para o motorista. Então, ó, vira à direita, pega a rotatória, enfim, esse tipo de coisa vai vir aqui, tá bom? Ele tem também aqui a forma de viagem, né? Porque, por exemplo, tem uma rota também que você pode ter que andar com a hacha a pé, tá? Então, se você está de ônibus, pode ser em algum lugar, mas vai ter que andar um pouco, então isso aqui também vai ser importante, talvez, para a sua aplicação aí, identificar isso. Tá bom? Então, essa vai ser a anatomia padrão de um step, tá? Essas outras duas informações aqui, pessoal, realmente eu não encontrei detalhes sobre elas, mas, assim, elas não vão, no geral, não vão ser impactantes no contexto, acredito, tá? Se você souber alguma informação sobre isso aqui, pode deixar nos comentários, tá? Mas eu mesmo não procurei, eu foquei aqui, realmente, no que eu já conhecia e algum detalhe ou outro ali que seria importante, tá bom? Mas, no geral, vai ser a anatomia de um step, vai ser esse. Pode acontecer também de um step, ele ter outros steps, né? Ele se quebrar ainda mais, tá? E você vai ter um array também de steps aqui, com mais detalhes daquele step. Às vezes o passo pode ser muito grande, enfim, às vezes vai acontecer isso aqui e você vai checando e tratando na sua aplicação. Esse foi o exemplo mais básico, tá? Com as coisas padrão. A gente tem aqui um exemplo usando o Transit, tá bom? Como o Molde aqui, que vai nos trazer informações diferentes. E pra esse exemplo, tá? Eu fiz umas mudanças aqui, eu coloquei... Deixei ele mais BR, deixei ele mais cearense, pra falar a verdade, tá? Então, eu coloquei aqui uma origem de um terminal de ônibus que tem aqui. Coloquei até a Universidade Federal, que também tem aqui na capital. E aí, mais algumas informações que, basicamente, o Molde, como o Transit. Coloquei aqui o Alternatives, pra gente poder ver múltiplas rotas lá. E eu coloquei o Language, pra trazer as coisas em português, tá? Porque, se você ver o padrão dele aqui, é trazer em inglês, tá bom? Então, os structures aqui, ele vem como HeadNorth, OnBaseT, enfim. Então, ele vai trazer essas informações em inglês, as instruções. Eu quero que elas venham em português. Então, eu coloquei aqui PTBR. Quando eu mandar essa request, a anatomia vai ser parecida, tá? Então, vem os waypoints aqui, já codificados, ó. Também vem dois, porque são duas localidades, e vem as rotas. A gente pode fechar aqui o Bounds. E aí, olha as outras informações que vêm aqui, ó. Eu coloquei o modo como Transit, tá? E uma das coisas que veio aqui na rota, que, inclusive, veio mais de uma, se você, ó. A gente for diminuindo aqui, ó. A gente vai ver que veio mais de uma, tá? Porque eu coloquei o Alternatives como True. Se eu simplesmente tirar ele, vai vir só uma rota, tá? Então, você vê aí, tá? Dependendo da sua aplicação, talvez você use ou não, tá? Vamos dissecar essa rota que veio aqui. O que ela tem? Ela tem o Bounds. Ela tem uma informação aqui, ó. De Fair. Que é basicamente os preços. Por quê? Eu coloquei como Transit. Não dirigindo de fato. Então, assim, eu vou pegar uma condução. Tá bom? E aí, isso aqui não vai ter em todos os lugares, tá? Vai ter locais que você não vai conseguir pegar isso aqui. Nesse caso, ele pegou o que é a capital. Então, o Google consegue pegar essas informações. Então, vem basicamente o custo que é pra você sair de um lugar pra outro. Então, aqui tá dando R$3,60. Então, ele vem a moeda que é. Ele vem em texto aqui. E ele vem o valor ali que você quiser fazer alguma tratativa. Tá bom? Digamos que é o aplicativo. Ele se propõe a fazer algo. Isso também vai acabar sendo o Uber, né? Mas, enfim. Se propõe a fazer algo nesse sentido aqui. E aí, ele vai cobrar menos. Você vai calcular em cima da passagem atual. Tá? Então, você conseguiria usar isso aqui. Então, ele vem o Fair aqui. Que é esse detalhe. Ele vem aqui em Legs. Ele já vem também mais coisas. Olha, ele vem. Então, eu tenho aqui. Você partindo agora, né? A hora de partida. Às 10h28. Quando eu tô gravando aqui. Você chegaria, então, aqui às 10h59. Então, ele faz um cálculo aí. Dá uma data realmente de saída de partida chegando agora. E aí que entra essa parte de Arrival Time. Que a gente pode ver aqui, ó. E Departure Time. Que a gente consegue setar isso também na Request. Tá? Então, ó. Vou sair, sei lá. 5 da tarde. Ele vai tentar te calcular isso aí. Tá bom? Então, ele trouxe essas informações também. São diferentes da nossa primeira Request, né? Que também são bem legais. Se você pensar numa aplicação que fala sobre transporte público. Essas coisas. Isso aqui vai ser bem legal. Aí vem as outras coisas que a gente já conhece. A distância. A duração. O endereço. Então, ele vai terminar lá na Avenida Universidade. Esse número aqui. Ele vai começar aqui na Praça. Terminar o Siqueira. Tá bom? Na Vila Peri. Então, aí vem os Steps. Aí os Steps aqui, eles vão ser padrão também. A distância, a duração. Uma coisa que eu não citei, né? A Polyline. Então, assim. Cada Step também tem seu Polyline. Que você consegue setar ali. Você consegue desenhar o seu Step. Cada um. E aí, as instruções vieram em português. Como você pode ver, ó. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó. Pegar um ônibus. Tá bom? Em direção à Praça Terminal do Papacô. Então, já mudou a instrução, né? De ir. Pegar um ônibus. Tá bom? Porque você não está dirigindo, de fato. Ele vem trazendo mais informações aqui. Que ele coloca aqui no Transit Details. Tá, pessoal? Então, ele tem aqui um Marble World Stop. Que pode ser útil pra você. O legal aqui, é que ele vai ter aqui, ó. Um Line. Tá bom? O que é esse Line aqui? Ele vai realmente te informar qual que é a condução que vai sair de um ponto A pra um ponto B aqui nessa rota dada. Então, aqui, ó. Ele vai dizer de onde ele pegou. Que é da Itufor. Que é a nossa agência aqui de Fortaleza. Tem até o site. E ele vai dizer aqui, ó. O nome. Siqueira Papicô. 13 de Maio. Isso aqui é o nome da linha, tá? Qual que é o nome curto? É o 30. O pessoal chama muito pelo número aqui. Então, o famoso 30. Qual que é o veículo? É um ônibus. E aí, o número de paradas também. Que é bastante parada nesse trajeto. Então, veja como é legal isso aqui. Ele traz bastante detalhe sobre a condução que você vai pegar. Então, isso é interessante. Se você for uma aplicação, uma pessoa que é sair de um ponto A pra um ponto B. Não sabe andar direito. Não tem carro. Não vai de Uber. Tem que ir de ônibus. Isso aqui pode ser interessante. Claro. Infelizmente, nem em todo lugar vai ter. Tá bom? Vai ter mais, assim, necessidades maiores. Capitais. O Google vai conseguir puxar. Tá? E aí, tem um outro step aqui. Que aí, já é diferente também, ó. Porque aqui, quando você chegar no destino, você não vai chegar e entrar. Você desce no lugar e você tem que fazer uma caminhada. E aí, que eu falei que essa informação aqui de Travel Mode, ó. Ela vem aqui em Transit. Ou seja, eu tô no trânsito, não necessariamente dirigindo. Vai acontecer essa diferença, tá? Aqui, ó. Já é diferente. O Travel Mode aqui é Walking. Por quê? Porque a instrução é clara. É Ande. Tá bom? Então, Ande, na Pará Avenida Universidade, Benfica, enfim. E aí, dentro desse step, eu tenho outros steps menores, ó. Que é basicamente aqui, ó. Sigo na direção noroeste. Em direção à universidade. Aí, tem outro step menor aqui, ó. Vira à direita. Então, assim, você tem essa decomposição, vamos dizer assim. Essa desestruturação dos steps. Que aí, realmente, vai ser bastante útil na sua aplicação. Pra você, realmente, detalhar. Isso tudo aqui, andando. Tá? E aí, vem as outras informações que a gente já viu. Tá bom? Por fim, pessoal. A gente tem um último exemplo aqui, que é com o Waypoints. Só pra gente ver como é que é o retorno dele aqui. A gente colocou aqui um Waypoint, ó. Vai colocar aqui o atributo, né? Waypoints aqui na Query. Você pode colocar a mesma coisa. Como eu falei, você vai separando por Pipe aqui, se você quiser colocar mais de um. Coloquei só pra gente ter o exemplo, tá? Então, quando ele volta aqui, ó. O geocode do Waypoint já tem três. Que agora são três localidades que ele vai acabar passando. Nas rotas aqui, ele vai trazer não só um lag. Você viu que nas outras vieram um lag só, né? Aqui vem dois. Porque é esse mesmo caso aqui, ó. É um lag pra sair do ponto A pro B. E outro lag pra sair do ponto B pro C. Tá bom? Então, por isso que ele traz essa divisão. E aí você também vai tratar na sua aplicação. Então, é isso, pessoal. Sobre a Directions, é isso. Você tem essa série de informações que vão ser, realmente, bastante úteis. No seu contexto aí, que você trabalha com rotas, tá? E aí que vem a diferença também. E esse é o ponto de diferença. Você tem, realmente, uma rota. Isso aqui é uma rota. A gente vai ver agora no código como isso funciona, tá bom? Não é só a distância. Vem a rota também. Então, aqui, ó. No nosso código, algumas coisas estão comentadas. Eu vou descomentando e falando a respeito, tá? Então, basicamente, a gente tem a inicialização do mapa aqui, tá bom? Como é de costume nosso. Temos uma função initmap. E a gente tem uma diferencinha aqui que são a instância do Directions Service e uma instância do Directions Render, tá bom? O Directions Service, pessoal, ele é uma interface aqui na SDK pra gente fazer essa chamada. Essa chamada API aqui, ó. Então, resumindo, por debaixo dos panos, quando eu faço isso aqui, ó. Chama esse route aqui, que a gente vai ver como ele funciona. Ele faz uma chamada a esse serviço e traz um retorno, tá bom? O Renderer é o que vai renderizar essa rota, tá? Então, a gente faz a instância dele aqui. Como é de prática também, ele tem aqui um options. Então, existe uma interface chamada Directions Renderer Options que tem uma série de atributos. Um desses atributos é esse draggable, tá? Que eu coloquei aqui, que eu tava testando, mas ele serve só pra você poder ir mudando a rota aqui, ó. Tá bom? A gente pode até colocar como falsa aqui por enquanto, pra gente não ter problemas com os nossos exemplos, tá? Então, aí eu tenho a instância do mapa. Depois, como é de costume também, eu seto aqui o mapa. Poderia ser aqui também direto, como a gente fez nas fórmulas, polilines, polígonos, enfim. Então, você pode também fazer o set map. E, como a gente fez também com os outros objetos, você tem o set draggable, enfim. Tudo que é de options aqui, você vai ter. Os links, os detalhes, eu vou deixar na descrição. Porque aqui eu vou mostrar mais algumas coisas que são realmente interessantes aqui, que eu acho que pode ser legal aí na sua aplicação. Na documentação, eu vou deixar os links das interfaces, que aí não tem eu. Você vai saber quais são os atributos que você pode estar colocando aqui e o que eles fazem de fato, tá? Daí, pessoal, eu chamo o route aqui. O route, ele vai fazer a busca e vai trazer o resultado, tá bom? Então, ele hoje, né, ele retorna uma promise. Você pode acabar vendo exemplos aí onde tem um callback ao invés da promise, tá bom? E aí, você tem que saber essa diferença, tá? Mas hoje ele retorna uma promise. Então, significa que eu posso usar o then e o catch aqui. Então, quando ele der qualquer tipo de erro, ou seja, quando o status não for ok, vai ser um daqueles outros lá, ele vai cair no catch. Quando ele já vier aqui no then, é que deu certo, então eu já posso tratar. Então, aqui, eu faço a chamada. Eu tenho, basicamente, os atributos vão ser os mesmos nomes, mas a forma de colocar é diferente. Então, eu vou ter aqui, ó, origem, o destino. Eu coloquei Toronto, coloquei Montreal. Aí, você tem os waypoints, que você coloca um array aqui, de objeto, onde vai ter location. E tem esse outro atributo que a gente vai ver também. Você tem o travel mode, enfim. Você vai ter os mesmos atributos, só que aqui, como é na SDK, é um pouco diferente. E como que eu vou saber? Documentação, tá bom? Vou deixar na descrição os links dessas documentações, pra você poder ver como que funciona. E o link eu vou deixar é essa da referência, tá? Onde você vai ter aí informações. Então, por exemplo, na request, o que eu tenho na request? Eu vou ter, basicamente, destino, origem, travel mode. Aí, aquela coisa de avoid, não vai ser um que você vai colocar lá na sua lista. Você vai colocando vários booleanos aqui, ó. Avoid ferries, avoid highways. E você vai colocando. Você consegue colocar também provide. Não é só alternatives. Você tem que colocar um provide, routes, alternatives, pra poder trazer mais de uma se tiver. Enfim, você vai conseguindo fazer essas coisas aqui a partir da documentação. Você vai conseguir ver todos esses atributos e o que eles fazem aqui, tá bom? E aí, é a sua parte. É a sua parte que você testar isso aí. Vai estar tudo na descrição. Tá? Então, ele vai fazer a chamada. Vai me trazer um retorno. O que eu fiz com esse retorno aqui, ó? Primeira coisa que eu fiz foi dar um console.log. Todo programador faz esse print, né? Então, vamos ver o que ele traz aqui, ó. Anatomia vai ser a mesma. Como eu tenho um waypoint, ele traz três gecodas do waypoints. Ele me traz aqui a request que eu fiz, tá bom? Como que essa request foi? Ela foi dessa forma aqui, ó. Tá? E ele traz também routes, que é o que vai ser importante pra gente. No caso aqui, ele trouxe uma, que é o padrão. Vem o bounds, vem o legs. E ele vem uma coisinha diferente aqui, ó. Na chamada que a gente fez pelo postman, direto pela API, ele não traz pra gente esse atributo aqui, ó. OverviewPath. Ele traz pra gente o OverviewPotline. Mas esse OverviewPath é basicamente o OverviewPotline decodificado, tá bom? Então, se você tá fazendo a sua chamada, só fazendo a sua chamada realmente direto pela API, porque você acha melhor, você pode só decodificar e você vai ter o path, tá bom? Só esse detalhe que eu queria pontuar pra vocês. Então, ele vai trazer as informações também aqui. No step, tá? Ele também vai trazer esse path decodificado aqui, ó. Então, vai ter o path aqui também. E aí, pessoal, aqui, o que a gente tá fazendo depois é passar no render, tá? E o render, basicamente, vai renderizar. Então, ele coloca bonitinho ali. Isso também é uma polyline que ele coloca. E ele te dá algumas capacidades. Com o render, você pode deixar a sua rota editável, tá? Você pode também deixar a sua rota, colocar as instruções já num painel, que é uma coisa que dá pra fazer também. Tem exemplos já prontos disso, por isso que eu não vou nem me ater a isso, tá bom? E você pode também interceptar a mudança. Por exemplo, eu coloquei aqui draggable como true, tá bom? Isso significa que eu consigo pegar a minha rota aqui e mudar. Só que aí, por algum motivo, eu quero recalcular isso. Eu quero essa informação, tá? Você consegue atrelar eventos também, o Directions Render, tá? Então, se você atrelar aqui um evento, que é o evento de Directions Change, tá bom? Esse é o único evento que ele vai ter. E ele não vem nenhum parâmetro, tá bom? Então, você consegue pegar, basta você pegar o objeto de novo, que ele vai ter as informações atualizadas de quando mudou. Então, vamos examinar aqui quais as informações que o renderer tem. O renderer vai ter essas informações que são deles, ó, atributos dele. O draggable tá aqui com o map e uma série de outros atributos aqui, que só a Google sabe o que significa. Mas o importante aqui vai ser esse Directions, que basicamente vai ser a Directions em si, tá? Contando a rota mesmo de um ponto para o outro. Então, quando eu puxo alguma coisa aqui, ele vai atualizar isso aqui e ele me atualiza também essa rota, tá bom? Ele tem um drag result aqui, ó. E eu tenho a rota atualizada, com dois legs. Só que agora é diferente, tá bom? Por quê? Porque eu fui mudando. A partir do resultado da minha mudança na rota, eu botei aqui. Então, a sua aplicação, ela quer ter esse controle. A distância aqui já mudou, só pelo fato de eu ter puxado esse ponto para ali, tá bom? A distância já é outra. Então, ele vai fazer todo esse tratamento aí pra gente. Então, você conseguir calcular a distância, recalcular a duração, baseado nisso aqui, tá bom? E aí, talvez aqui entre a mescla, entre os dois serviços, entre o Directions e o Distance Metrics, talvez. Enfim, então aí vai depender realmente do seu contexto. Então, perfeito, pessoal. Vou comentar de novo aqui, pra gente não ter o risco de estar arrastando a rota, né? Mudando nada. Vou voltar aqui, porque a gente já tinha. E vamos de novo discutir aqui a nossa rota, tá bom? Você vê que eu tenho aqui um Waypoint, lá em Ottawa, que tá com o Stopover True, tá bom? E aí, isso aqui, como eu falei também na Request lá, ele nos traz dois legs. Porque eu tô dizendo que o meu Waypoint é um ponto realmente de parada. Eu vou parar aqui e ir até outro. Se eu colocar esse Stepover aqui, Stopover, na verdade, tá? Como False, como a gente até tem aqui. Eu vou só descomentar. Ele vai me trazer um leg só. Vai continuar me trazendo um leg só. Ele vai só realmente colocar um marcadorzinho aqui, dizendo que aqui é um Waypoint, tá bom? Eu realmente faço questão de passar por essa via. Eu quero passar por essa via por algum motivo. É uma linha de ônibus, por exemplo, tá bom? E de um ponto A para um ponto B, é ok. Você consegue ir em uma rota até mais otimizada e tudo. Mas, às vezes, o ônibus, ele tem realmente que fazer uma rota multidenária já definida. Então, você consegue fazer isso aqui. O leg continua sendo um só, mas você tem que passar por determinados pontos. E é aqui que você vai usar esse Stopover. Então, tá aqui, ó. Legs, só vem um. E agora, pessoal, vamos comentar essa parte aqui. E vamos descomentar essa outra rota aqui, essa outra chamada, tá bom? Vai fazer quase a mesma coisa, só que eu tô usando agora o Trânsito, como a gente viu no exemplo lá do Postman. E aí, ele vai me trazer aqui, ó. E a gente executando aqui, a gente vê que ele traça a nossa rota, tá bom? Como eu falei, é a mesma que a gente utilizou no Postman. No Response aqui, a gente tem as rotas. Basicamente, pontos atributos que a gente já tinha lá. Vem o Fair, no Leg vai vir a mesma informação, vai vir a linha também que ele vai fazer, tá bom? E aí, a gente tem aqui, pessoal, como eu falei, né, ó, informações de aviso, ó. Primeira vez que ele dá pra gente é que tá em beta, né? Walking Directions are in beta. E aí, pra gente usar com cuidado. Mas, basicamente, ele tá dizendo aqui que essa rota, ela pode não ter calçado ou algo do tipo. Foi um exemplo que eu dei, justamente, que eu já tinha visto aqui. E aí, o ponto que eu quero destacar aqui, são as diferenças em você usar a SDK e você usar a SDK aqui em JavaScript, tá? E você usar a Request Direto. Um desses exemplos é a precisão que você tem que ter, ó. Veja o que eu tô colocando aqui, ó, Terminal ou Siqueira, Fortaleza CE. O FC Benfica, Fortaleza CE. Se eu fizer diferente, fizer que nem eu fiz lá no Postman, ele vai dar um erro aqui pra mim, ó. Se eu atualizar aqui, ele vai me dizer aqui, ó, que ele não encontrou resultado. Se a gente ver no erro aqui, ó, o código do erro, Not Found, tá bom? Então, aqui eu tenho que ser um pouco mais específico, como você vê aí, tá bom? Um outro ponto também que eu quero destacar é que o idioma não funciona. Ele continua trazendo as coisas em inglês pra gente, tá? O atributo Language não tem nem na documentação. Eu tentei colocar aqui porque vai que tinha, né? E só esqueceram de documentar, mas não, ele não funciona, tá bom? Então, realmente, ela vai vir aí em inglês. Você teria que fazer, se você optar pela SDK, teria que fazer uma outra tratativa ainda pra isso, tá? Por fim, pessoal, vamos fazer aqui a renderização da Polyline por nós mesmos, né? Como eu falei, esse render aqui, ele é uma Polyline, tá bom? Então, digamos que eu quero eu mesmo fazer a minha Polyline do meu jeito, a minha opacidade e fazer as minhas coisas. E aí, detalhe que você tem que prestar atenção é que você não vai ter aquela mesma coisa dos eventos que já tem aqui. Você vai ter que implementar tudo isso manualmente, tá bom? É um trade-off. O Direction te dá tudo pronto, o render, tá? Se você quiser estender isso, você vai ter que realmente fazer muita coisa manual. Mas vai ter a aplicação que você vai precisar, sim. Então, aqui, pessoal, ao invés de eu usar o Directions aqui, vamos dar uma olhada aqui de novo no Response, tá? Olha, ó, eu tenho aqui já, no Routes, ó, ele já até deu a cor de cor pra mim, ó, eu tenho um Overview Path. Então, o que eu preciso, basicamente, é renderizar a Polyline. Eu deixei aqui uma função pra isso, onde ela recebe um path, recebe um mapa, e ela vai ser renderizada padrão mesmo, pretinha lá. Eu vou chamar aqui, ó, vou chamar aqui, Render Polyline, em Response, Routes, a primeira rota, tá? Que é a que vem. E aí, daí, eu vou aqui em Overview Path, tá? E depois, eu vou colocar aqui o mapa. E isso aqui vai ser suficiente pra gente renderizar a nossa Polyline. Se a gente atualizar aqui, ele tá centralizado aqui na América do Norte, mas a nossa Polyline tá aqui no Brasil, ó, tá? E aí, o que a gente faz? Ah, eu vou ter a Polyline, mas eu quero que seja igual ao render, eu quero que ele vá direto pra onde a Polyline tá. Então, aí que você vai entrar com o Bounds, tá, pessoal? Você vai pegar aqui, até tava aqui o exemplo já, ó, o Map. Ele vai usar o método FitBounds, ele vai realmente direcionar e ficar naquela delimitação. Isso aqui também tem outras aplicações que não só essa, tá? Então, aqui, ó, na rota, o primeiro aqui, ó, é o Bounds. Eu posso pegar FitBounds e pegar o Bounds aqui, ó. Quando eu faço isso, ele já vai direcionar, assim que ele carregar a rota, ele vai direcionar pra lá. Você vê que é a mesma linha, o mesmo traçado que foi feito pelo renderer, eu fiz aqui com a nossa Polyline, tá bom? Eu usei o FitBounds aí, e aí ele já jogou pra lá. Então, daí a importância. A gente fez o nosso próprio renderer, com os conceitos do quadrado, e também com o conceito da nossa Polyline, tá bom? Ah, mas eu queria, eu quero ter um Polyline, porque eu tenho coisas específicas pra fazer, mas eu queria ter um método de renderer, de mexer na rota também, você vai conseguir fazer por aqui, tá bom? Você vai conseguir fazer com eventos da Polyline, enfim, vai dar mais trabalho, mas você vai conseguir fazer também. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido, espero que eu não tenha corrido demais, que tenha dado pra entender, tá? Realmente é muito conteúdo, e o conteúdo é interessante, eu me empolgo um pouco. Eu não quis separar o vídeo, mas eu vou segmentá-lo com aqueles links que o YouTube deixa, né? Vou colocar o tempinho lá pra vocês também se situarem no vídeo. Então, se inscrevam no canal, deixa o seu like se você curtiu, chegou até aqui, compartilha esse vídeo com quem tem interesse, pessoal, confira os links na descrição aí, todas as documentações vão estar aí, e também o link do nosso livro, nosso e-book, sobre o Google Maps, explicando isso aqui no detalhe, como que a gente fez pra implementar uma aplicação estilo Uber, e entre outras coisas. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até mais!